Tem top 10 Tá, mas como eu pego o top 10 Vai ter em cima do telhado Pera, eu não enxergo, eu não enxergo Tem certeza? Mais um O bom é que ele confia, né? Não te kill Tem outro? Outra kill Missão bem sucedida Olha o smoke Double kill Missão bem sucedida Missão bem sucedida Tempo pra mim Pega de volta a bomba É o que todo jogo tem, menos esse Não me trava não Caralho FOV3 Bomb? Tem bomb Tem bomb lá no teto Cara Tem lá no teto lá do Sei lá o nome dessa Caralho Tem lá em cima Tem uma porra Independente, isso que você mata Olha o smoke Lucas BR Ó, pega da vulva o quadro Missão bem sucedida Tem, tem top 10 Tá, mas então eu pego o top 10 Viva, Ninho Tem lá em cima do telhado Aí tem lá em cima do telhado, tá? Então é a premiação Uma porra colorida Pode tentar na salinha Mas tem em cima do telhado Espera, eu não enxergo Não enxergo Não enxergo Isso Pegue de volta a bomba Filha da puta Pá 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 Aqui está a irmã mais velha Fumacinha FURRAÇA Tá enxergando algo? FLASH A minha mané tem um buraco aqui no bagulho, cara Aí eu pego o caixinha lá e tu morreu Eu acho que tem um buraco, hein? Pensa isso Double kill Tá quadrado, quadrado é onde tu morreu, João Dois 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 Três por B Dois por B Eu? É, dá a esquerda aí, a esquerda do bomba É aí mesmo Dá os dois aí Tenho certeza Multi kill Mais um, mais um, 60 B Ah, meu Deus Me trampou, ó Lá Pulou, voltou com a arma Pera, bem sucedida Pera, bem sucedida Pera, bem sucedida Ah, ele subiu O cara é muito nerd O cara é muito nerd Tá ok E o outro tava aí, parceiro Tá tua reta aí Ah, os dois? Os dois? O cara não morre, viado Você tenta, cara Ele está xingando você, a Vera Falou que se brotar a TES vai te xingar de tudo Está precisando de XP, KD ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP É eu Eu vou achar o ataque Ah, morre, vai falar isso Granada, bom O bom é que ele confia, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é Deu outro? Outra kill Missão bem-sucedida Cozinha Pão Granada Pera, pera Deixa eu passar, deixa eu passar A bomba foi plantada É mesmo, maluquinho Qualidade melhor menos delay Dá para clipar, dá para chupar, dá para causar Para com isso para que para o que o meu copo tá com 11, ah não, tá com 12 tá enxergando algo? missão bem sucedida vai pra ele fazer encontro vai aí, vai, vai vai aí missão bem sucedida já criei, já, meu, olha que estreme por favor, não me reporte missão bem sucedida carlos pegue de volta a bomba caralho, o cara é todo missão bem sucedida caralho, peidaram você viu, mano, ainda mateu na faca procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom acesse a descrição passou os efeitos? passou, vou de boa já eu tô com fome, vamo acabar logo com isso olha o esmo paralho tripla rampa, rampa mesmo vou abrir no final é, tripla caralho, me quero botar campo, mano multi-kill olha o esmo missão bem sucedida missão bem sucedida missão bem sucedida bomba baralhão baralhão nossa já deve ter passou um varanda ganhava peguei peguei base alta ele vai voltar não é tão bom tá sóbrio acertou tudo sofrendo com ascilações em seu ping? no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom 7 8 9 olha a bomba flash olha o smoke bomba plantando no ar olha o flash missão bem sucedida missão bem sucedida olha o smoke missão bem sucedida Olha a bomba, shot! Vamos lá! Sem pena! A bomba, bomba, bomba! A bomba, bomba! A bomba, bomba! A bomba, bomba! Tem som de mira aqui, velho! Missão mal sucedida Basear Mano, olha essa porra dessa arma, cara Mano, pra ele só pega quando quer Caralho, cara, tá praça, cara Você ouviu o cara, velho Pelo amor de Deus, mano Ele ouviu o cara, velho Não entendo, velho Não entendo, não entendo Não entendo, velho